Para você que quer saber mais do scooter da Yamaha NEO 125BS, confira o vídeo e veja porque vale a pena não ser igual e ser NEO. Apaixonante, repleto de atrativos e com 4 anos de garantia, seu motor de 125 cilindradas é forte, garantindo saídas rápidas e fôlego nas subidas. Ah, e mesmo com garupa, tem uma boa performance. Com o NEO você sente mais facilidade e segurança para andar entre os carros, com total equilíbrio e agilidade para trocar de faixas. O NEO possui câmbio automático CVT, o que para uns pode parecer uma sopa de letrinhas. Na verdade, o CVT torna a condução bem fácil, pois dispensa mudanças de marcha. É só acelerar e frear. E falando em frear, já vem com o sistema UBS combinado, que dá mais segurança na condução. Freando as duas rodas ao mesmo tempo e garantindo estabilidade e eficiência, permitindo que o NEO pare em curtos espaços. Viu só? Mesmo para quem não tem tanta experiência, conduzir o NEO é simples e agradável. O banco do NEO é largo e confortável, tanto para o piloto, quanto para o garupa. Sua altura ideal, com apenas 76 cm até o chão, permite que até os pilotos de baixa estatura possam apoiar o pé no solo. Conta ainda com pedaleiras retráteis, aumentando ainda mais o conforto e a segurança do garupa. E até na hora de estacionar, o NEO 125 UBS é seguro. Equipado com sistema Auto Stop, incorporado ao apoio lateral, desliga automaticamente seu motor sempre que abaixado, fazendo mais segurança para o condutor. E tem mais, vem com cavalete central, pronto para parar em qualquer lugar. O NEO já vem com rodas Aro 14, ideal para vencer obstáculos e superar todos os desafios, como lombadas, buracos e o que vier pela frente. Com uma carenagem que protege o condutor. O NEO é o scooter perfeito para qualquer ambiente ou ocasião. Também vem com porta-objetos e diversos acessórios, que facilitam a agitada vida urbana. Tanto para guardar o capacete, como para transportar os seus pertences. E essa comodidade faz toda a diferença. NEO é um novo estilo de vida, mais prático e com mais tempo para você fazer o que quiser. Estudar, ir para a academia, ficar com os amigos ou curtir com a família. E o visual do NEO 125 chama atenção por onde passa. Suas linhas modernas e esportivas também estão presentes nas rodas de liga leve na cor preta. Já sua frente, com faróis de LED, dão um toque de agressividade ao modelo. E olha que legal, a chave do NEO é codificada. Por isso, guarde essa etiqueta com cuidado e anote o número no manual. Só assim você vai poder comprar uma nova chave original, caso for preciso. Pilotar o NEO não tem segredo. Aqui você aciona o farol, aqui você liga a seta e aqui fica a buzina. E o seu painel é funcional. Equipado com velocímetro, odômetro total, que marca distância percorrida, medidor de combustível e é exclusiva a função ECO, que através de uma luz no painel, indica o menor consumo no momento da pilotagem. Além de rápido, a combinação de potência e peso leve também garante um baixo consumo. E lembre-se, o seu NEO deve ser abastecido somente com gasolina. E o tanque comporta 4,2 litros de combustível. A Yamaha faz tudo para você ficar despreocupado e oferece vários benefícios, como 4 anos de garantia e ainda exclusiva revisão preço fixo, onde você sabe exatamente quanto vai pagar da primeira à sétima revisão. E ainda tem mão de obra gratuita nas duas primeiras revisões, garantindo economia, transparência e a valorização do seu scooter. Sem falar que você ainda pode contar com assistência gratuita 24 horas pelo período de 12 meses, você tem acesso a serviços como reboque, socorro mecânico, chaveiro, troca de pneus, pane seca, hospedagem, táxi e despachante. E depois dos 12 meses, se você quiser continuar com todos esses benefícios, existe a possibilidade de renovação direto com a seguradora credenciada pela Yamaha. Já deu para perceber que o NEO tem tudo a ver com você. Um scooter que além de ser seguro e confortável é prático e versátil, ideal para o corre-corre do dia a dia. NEO 125 OBS. Não seja igual, seja NEO.